De 9 velocidades para baixo, é possível você dar revisão nela sem precisar de powerlink. Mas de 10 para cima, o mais interessante é você colocar o powerlink ou trocar o pino. Pode ser a roldana guia que está com problema, que vai próxima do cassete. Pode ser o queijo torto, pode ser o chine line, pode ser a troca de marcha e pode ser a sua corrente vencida. Existem infinidades de desengraxantes, o que eu aconselho é os biodegradáveis. Então você dá uma pesquisada e vê qual que se encaixa melhor no seu bolso. Posso ver o feedback da galera também a respeito do desengraxante? Sem dúvida, freio baixando. Isso aqui normalmente por falta de óleo ou desgaste da pastilha, no caso desse freio. Ele veio com problema de fabricação, então ele acontece muito isso aqui. Cara, o básico que você precisa ter para começar a sua oficina é força de vontade. Porque minhas ferramentas são a básica, mas vontade é o que não falta. Acreditar e vai que vai. Tem o nosso curso aí também, que ajuda muito. Opa meu mano, eu estou bem, e você? Os centrais de rosca, lado esquerdo é rosca direita e lado direito é rosca esquerda. No caso desse central, um central prensado, pode ser BBB 30 ou press fit.